Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, vou trazer pra vocês hoje um vídeo É um pouco complicado de fazer isso que eu quero mostrar hoje Por inúmeros motivos, tá? Mas é um vídeo pra ensinar como montar um computador do zero Supondo que você já escolheu as peças, já escolheu os componentes todos Se você chegou na sua casa, um monte de caixa com cada um deles espalhados e vamos montar Eu vou ser muito genérico, embora eu tenha um pra poder testar, pra mostrar pra vocês aqui Eu vou ser muito genérico, vou dando dicas ao longo do vídeo sobre cada componente De como você deve montar, de como pode ser diferente De como as suas escolhas podem afetar o que você tá vendo aqui Mas a ideia é de uma forma genérica mostrar como se monta um computador Eu vejo muito tutorial na internet de como fazer muita coisa Mas eu nunca vi um tutorial de como montar um computador De uma forma satisfatória, de uma forma legal assim Que qualquer pessoa consiga montar, com muito cuidado, tá? Um computador sozinho em casa É lógico, eu não vou fazer aqui um tutorial sobre como escolher essas peças, tá? Porque existe inúmeros, diversos problemas de compatibilidade Em vários níveis diferentes desse procedimento Então isso aí vai ficar pra algum outro dia Quando eu achar uma maneira eficiente também De fazer isso, que seja, vamos dizer, entre aspas, a prova do tempo, né? Que consiga ser um vídeo que dure muito tempo Que seja ainda verídico daqui a alguns anos Como é o que eu tento fazer hoje Então, por enquanto, isso vai ficar por fora Supondo que nós já temos as peças que nós devemos fazer O que nós vamos precisar Eu vou mostrando também ao longo do vídeo Porque senão eu vou jogando um monte de coisa em vocês E pode não ser o caso de vocês Ou vocês podem precisar de mais coisas Durante esse procedimento Por ter peças diferentes, né? Então, bom Sem mais enrolação Vamos lá começar a montagem aqui Eu já desmontei o computador, tá? Esse computador é um computador De um amigo, de um cliente É bem antigo Nós estamos em 2020 agora É um i5 de segunda geração, tá? Tem um HD magnético somente A memória é DDR3 Mas enfim Muitas dessas coisas não vão afetar muito ali O nosso vídeo Com relação a ensinar Pelo motivo de que Ou é parecido ainda Ou a diferença é pequena o suficiente Para poder só explicar Vocês vendo como se faz um Eu só explicando, faz os outros, tá? Então vamos começar lá Bom, vamos lá O que nós temos aqui? O que nós precisamos fazer aqui? Obviamente o gabinete Nós temos que enfiar essa placa-mãe lá dentro Nós temos que enfiar a placa-mãe Só que a gente pode fazer algumas coisas antes Para poder facilitar a nossa vida Por exemplo Muitos componentes podem entrar Eu não tenho um componente muito importante hoje aqui Que seria a placa de vídeo O dono está tentando comprar uma Eu não sei se ele vai chegar a fazer essa compra Se ele vai realmente querer e necessitar Mas enfim Se tiver Vocês vão ver ela no final do vídeo Sendo instalada aqui também Sem problema algum Mas enfim Por enquanto vamos partir Do pressuposto que ela não vai existir Mas seria legal se tivesse, né? Chave de fenda Eu acabei tendo que usar duas Porque essa era muito pequena Só tirou alguns parafusos Obviamente vai precisar de uma chave de fenda Dependendo do gabinete Hoje em dia Eu antigamente Os gabinetes mais antigos Ficavam com a fonte aqui em cima, né? Onde está a minha mão E alguns gabinetes Hoje em dia Pelo menos aqueles gamers Os mais chiques Ou mais chiques de coisa A fonte está embaixo Às vezes tem até uma Metal para proteger, tá? Outros gabinetes O HD entrava assim Que era mais antigo também Que isso aqui é o HD, tá? Eu já vou falar sobre ele Daqui a pouco Outros detalhes Ele entrava assim Muitos hoje Estão entrando assim de lado, né? Então dá uma diferençazinha Esses ferrinhos Ele aqui é Um esquema de montagem Da própria Dell Esse controle é um desktop da Dell Então tem algumas particularidades Eu vou contando para vocês Ou seja O driver de CD Para quem precisar Ou quiser Eu não consegui tirar Porque esse aqui é rebitado E... O fundo do outro lado também Então tem parafuso do outro lado Que eu não consigo tirar É assim que fica Então o que nós vamos fazer agora É o seguinte Nós vamos montar a placa mãe O que a gente pode montar em cima dela Para facilitar a nossa vida Antes de pôr no gabinete Eu sempre montei Com o gabinete deitado Em prol do vídeo Está ficando em pé E o que nós precisamos Se você está Abrindo para limpar também É um tutorial Que pode servir Para ajudar você A limpar o computador Isso aqui vai estar com uma pasta Isso aqui Para quem não sabe É o processador Ele vai estar com uma pasta Cinza em cima Esquisita Você tem que limpar ela Eu usei álcool Para limpar Muito pouquinho Só para umidificar um pouco do papel Ou um pano Que você tenha de microfibra E... Enfim Só para deixar ele limpo Depois que você limpar Você vai ter que substituir Aquela pasta térmica Aquela gosma Aquela pasta que está lá Por uma ou outra Eu tenho aqui E isso é a única coisa Que realmente não costuma Se tem em casa E quem não trabalha com isso Mas é extremamente importante Se você for tirar O cooler e o cooler box Para trocar a pasta térmica Ela tem um prazo De validade Uma vida útil Tá? Então nós vamos montar O processador aqui Nós vamos colocar ele no lugar Vamos colocar as memórias também Quando eu for pôr a memória Eu vou falar sobre elas E vamos pôr a placa-mãe no lugar É a primeira etapa Primeira parte, tá? Para a gente começar a mexer com isso aí No processador Você vai ter indicação dele Deixa eu ver se eu consigo focar aqui Não sei se focou muito bem Mas vamos Vai ter um triângulozinho na ponta De um dos lugares do processador aqui Certo? Isso é uma indicação E ele também tem Umas ranhuras Do lado Dos dois lados aqui Tá? Esse processador Não é um processador nem tel Então ele não tem pinos no processador Os pinos estão Na placa-mãe Tá? É... Obviamente então Nesse ponto Cuidado com a placa-mãe Extrema Porque se os pinos entortarem Você perde a placa-mãe Beleza? E... Bom Vamos colocar ela aqui Aquele triângulo de marcação Ele tem a... Uma marcação Para você Colocar junto aqui Eu vou tirar aqui É um ferrinho que sobe Vai subir essa gavetinha aqui Certo? Obviamente como eu falei Se a gente não está sempre deitado Então em prol do vídeo Está mais difícil de ser feito Mas enfim A gente tenta fazer de uma maneira Que se possa ver Legal aí no vídeo Certo? Bom, vamos lá É... Aí agora Eu tenho que ir para o processador Você vai ver a marcação Também na placa-mãe Certo? Então por exemplo No meu caso Eu vou colocar ele assim Eu tenho as ranhuras Aqui no canto Não há outro jeito de encaixar E eu não consigo ver A marcação do triângulozinho aqui Em nenhum lugar Óbvio aqui Só as ranhuras Em outras placas Terá a marcação Eu vou deitar para colocar isso aqui Porque é bem sensível Vocês viram que aqui São vários pinos Bem pequenininhos Se eles entortarem Você tem o perigo De perder a placa-mãe Então colocando aqui Com cuidado É só pôr por cima Na posição correta E soltar Não aperta nem nada Vai descer Aquela Aquela Aquele suporte de ferro E agora você vai apertar Até embaixo aqui E travar ele Algumas placas-mãe São dois Um para um lado Um para o outro Esse esquema de montagem É diferente Para a AMD A AMD tem os pinos No processador E a placa-mãe São só os furinhos Então O que vai acontecer É que vai ser invertido Você vai deixar ele cair Com os pinos alinhados Nos furinhos E vai fechar Também isso aí Isso aqui é um pouco Complicado também Como eu disse De tentar fazer Pôr um exemplo Para todos os casos Que existem Por esse motivo Bom Mais complexo ainda De tentar fazer Essa questão De explicar Para todos É o cooler box O ventilador E o dissipador E o dissipador Do processador Normalmente no Brasil Eu nunca vi desse jeito Pode ser que eu só Não tenha dado a sorte De ver assim Os que eu tinha Eram diferentes Eles eram arredondados Aqui Então era um colher Mais bonitinho Que encaixava Mais bonitinho Aqui Mas era muito mais difícil Se encaixar também Da Intel Eu nunca tive a AMD Sempre que eu trabalhei Com manutenção Nas empresas Eram Intel Então poucas vezes Que eu tive que abrir Que eu fazia outra parte De manutenção também Eram Intel Não eram assim Mas enfim O fato é Esses quatro buracos Que nós temos Aqui na placa mãe Serão os pontos De montagem Do seu processo Do seu cooler Independentemente De como o cooler É feito Alguns terão Um suporte Atrás na placa Outros não Outros não terão E nesse caso Vale também Você dar uma pesquisa Na internet Especificamente Como isso funciona Mas o fato é Sense O que o controle Não liga Obviamente Ele tem proteção Para não queimar O processador Com excesso de temperatura E você tem que colocar A tal da pasta térmica Tá Também não tem muito segredo Quem quer Extrema performance Você compra uma pasta Extremamente boa E etc e tal Nós colocamos aqui Em cima do processador Entre ele e o cooler Eu já vi muita gente Colocar entre o processador E a placa E você vai ter aí Se não estragar E perder a placa Uma canceira muito grande Para limpar isso Não façam errado É agora Que nós colocamos O nosso Composto aqui Para poder ajudar Tem gente que faz De tudo quanto é Maneira diferente Isso aqui Coloca muito Coloca pouco O reclamo dos outros Como colocam na internet Essa aqui é um pouquinho dura Deixa eu colocar as duas mãos aqui Acho que eu tenho Uma quantidade razoável Ali já Essa máquina Também não é uma máquina Que vai esquentar muito Mas enfim Uma quantidade razoável Não Eu acho que tá muito pouco Embora Eu acho que não Que a câmera Possa aparecer que é muito Não Atrás tá oco Não tá uma bolinha Tá uma Como se fosse Uma lingui Uma minhoquinha Tá Bom Uma quantidade Mais ou menos Do tamanho de uma ervilha Em composto térmico Pode pôr no meio Pode fazer cruzinha Pode fazer desenhos Mais do que vocês quiserem A questão disso aqui É Tentar preencher o espaço Os micro buraquitos Que você tem Do ferro do passador Com esse ferro aqui Para ter um contato melhor E assim Principal o calor melhor Uma outra dica Que eu dou De tanto fazer isso É Você vai ter um fio Desse cooler Para a placa mãe Tá Esse fio vai ligar Aqui Nesse header aqui Deixa eu ver Se eu consigo focar Um pouco melhor Para vocês também É um headerzinho Que tá aqui Nesta placa mãe Especificamente São quatro pininhos Eu não sei se vai dar Para ver muito bem Mas enfim Você tem que ligar O cooler ali Ou em algum outro lugar Cada placa mãe Vai variar também Então você calcular A posição Rotação dele Porque por posição Ele vai entrar Em qualquer jeito Mas a rotação aqui Para que o fio Chegue no lugar Tá Então no meu caso Vai ser assim Agora eu vou colocar Esse aqui Se parafusa Os que eu já usei Pessoalmente Os meus Não se parafusavam Eles eram Bom Você fazia com a mão Tá Uma vez que você colocou Evitar tirar Agora Porque o composto Já está Vamos dizer assim No lugar E agora Parafusar Aqui Bom Serviço feito Galerinha Vocês podem ver Que eu fiz em cruz É melhor fazer assim Para apertar Ele tem que estar firme O suficiente Para você ter apertado Aplastado aquela pasta Que está ali embaixo Para ela ficar dividida No uniformemente Supostamente E Firmar firme o suficiente Mas não precisa tirar leite Não Isso aqui Não vai Estar na rodovia Com tonalidade Meio em cima De peso Não Então não precisa apertar Demais Inclusive você pode Danificar a placa Se apertar muito Beleza Bom Vou dar uma viradinha Aqui Vou conectar agora O meu cooler Aqui Tá Ele tem uma orientação Específica Que eu não sei Se eu vou conseguir Mostrar para vocês Focando aqui Deixa eu ver Se será possível Aqui fazer isso Ele tem uma orientação Específica Para entrar aqui Tá galerinha Tem uma Peça de plástico Para você não ligar errado Uma vez que você Viu que vai encaixar Que a peça está No lugar certo Que o encaixe está bonitinho Pode mandar bala Agora Deixa eu ver Essa aqui Vai ser melhor Acho que vai ficar mais firme Agora Vamos tratar da memória Aqui Todo computador Nos tempos de hoje Eu não sei Não acho que Se aplicará Na máquina Que a gente possa ver Hoje funcionando Que são antigos Tem memórias Com dois canais Três Quatro Depende aí Do que você está comprando Ou seja Dual Channel O que acontece Normalmente As empresas Colocam números Colocam cores Então se você tem Um pente de memória Pouco importa Onde você vai ligar Se você tem Dois pentes de memória Teoricamente Funciona se eu ligar errado Entre aspas Também esse é errado Mas melhor é Se eu ligar Para aproveitar Isso do Dual Channel Que vai me dar Uma performance Maior em velocidade Então eu vou olhar como Basicamente Aqui no meu caso Eu tenho números Aqui embaixo E também tenho cores Então eu tenho Dois brancos Dois pretos Vocês podem ver Que no primeiro banco São um par aqui Um preto e um branco No segundo banco Um preto e um branco Eu vou usar Os dois brancos Ou os dois pretos Ou no caso Um, dois São os dois brancos Três, quatro São os dois pretos Então eu tenho Dois tipos de identificação Nesta placa específica Aqui Onde na ASUS Que eu tinha Era Dois eram verdes Dois eram roxos Ou seja Costuma-se ser Facilmente identificável Somente olhando Se você achar Que não está fácil Identificar Procure o manual A sua placa-mãe Porque aí ele vai explicar Mais uma vez Isso é uma coisa Que um Somente Cada placa-mãe específica Tem o seu jeito de fazer Então somente Você tendo certeza Do seu modelo Para poder ir atrás Dessa informação Para você Vai ser o jeito Mais eficiente Você vai conseguir saber Bom A placa-mãe também A placa-mãe A memória RAM Também tem uma ranhura Um buraquinho Aqui Para você poder Encaixar ela No lugar Esse buraco A distância Desse buraco Depende de vários fatores Por exemplo Se ela é DR2 3 ou 4 Uma DR1 também Para você Basicamente Não ligar a memória Errada no lugar Se eu pegar Uma DDR4 Não vai caber Aqui Não vai entrar Aqui Então É mais ou menos Para isso Só que Entre o DDR3 Eu posso ligar Entre aspas Errado também Como assim Luciano Essa memória Aqui Deixa eu confirmar Para vocês Sim É uma DDR3 De 2 GB Com a frequência De 1363 MHz Se eu ligar Uma memória Com a frequência Diferente Duas coisas Acontecerão Uma delas Ou A plaga mãe Nem buta Porque ela está vendo Que tem memórias diferentes Ou ela vai butar E funcionar a memória Na velocidade Mais devagar E mesmo assim Que ela funcione Mais devagar Ela pode dar conflito Com o tempo Então É aconselhável O correto Que vocês procurem Se for expandir No caso De estar expandindo O computador Se for comprar Novo A memória RAM Todas da mesma Frequência Não só O mesmo modelo Obviamente Porque se você comprar Um modelo diferente Não vai caber Na sua placa mãe Não vai ligar Mas de mesma frequência Então eu vou ligar Aqui agora Essa aqui Vou pôr na preta Pessoal Porque vocês vão entender Por que logo logo Apertei As travinhas aqui Mexeram E travar a memória Vocês viram Só levei em conta Esse buraquinho Da ranhura aqui Coloco no canto de cá Tem um lugarzinho Para você descer E encaixar Coloco de cá Opa Coloco de cá Vamos Eu não estou vendo Aqui Está vendo Sei que está tudo encaixado É só apertar um pouquinho Ele trava E travou Também fica bem firme Mas não aperta muito Que pode Toda vez Pode danificar Eu falei que ia pôr na preta Porque no meu caso Não importa Eu tenho quatro pentes Então eu coloquei Os dois iguais Em dual channel Os dois no preto E vou pôr Os dois Que são também 1863 Dois gigas Também A capacidade Não precisa Tanto ser idêntica No ponto De eu colocar Por exemplo Seriam dois pentes De quatro E dois pentes De dois Não tem problema Um pente de quatro Um pente de dois Não tem problema A capacidade Pode até variar Talvez você não aproveite Talvez você não aproveite Tanto do altino Mas ela pode variar Que funciona O que não pode variar É a frequência Então eu vou colocar Aqui também Esse outro pente De memória Aqui No dois E aqui No dois E pronto Nos branquinhos Aliás Pô Luciano Mas os dois Tem a mesma frequência Tem até a mesma capacidade Eu não poderia ligar Por exemplo Cruzado Não Uma grande Com pequeno Uma verde Com azul Teoricamente Poderia Na prática O que você tem que ver Agora é a latência Dela Se é igual Se a latência For igual Você pode ligar Assim Mas enfim Eu na preguiça Não olhei latência Também aqui no caso Pouca diferença Vai fazer pra mim Se eu posso ligar Assim como está Não há diferença alguma Nesse ponto Hoje em dia As placas mães Que são um pouco Mais novas Terão suporte A M.2 Tá Não é muito bem Esse caso aqui Mas é parecido Isso aqui É um slot Pra Esse tipo de placa Só que eu não tenho Também nenhum Pra colocar aqui E eu acho que Esse aqui A Dell pode ter Destinado pra Wi-Fi Bom Eu não sei se A ideia do cara É armazenamento Mas enfim Você É a hora de instalar Ele agora também Algumas placas mães Estão atrás Outras placas Estão entre o processador E a placa de vídeo O primeiro PCI Express E algumas outras Estão abaixo Tá Do primeiro PCI Express O segundo Ou seja Algum lugar vai estar Depende também Na placa mãe Outra coisa Galera É o seguinte PCI Express É isso aqui É esse slot grande Tá Quem está com o controle Muito antigo Cuidado Pra não confundir Com o slot AGP Que também era Bom O AGP era a placa de vídeo O PCI Express Já é Tem várias funcionalidades Diferentes Porque são parecidos Em tamanho Mas são diferentes A protocolo Acho até a ranhura Esses são os PCIs Beleza E enfim Aqui nós temos As portas SATA Da placa mãe E nós temos Espalhados aí Pra placa mãe inteira Uns pininhos Assim Tá vendo Os pinos Pinos Aqui em cima E tudo mais Eu vou comentar Um pouco Sobre eles Agora Porque é a hora Alguns Esses pinos São Pra USB Tá Pra USB Do seu chassi Do seu gabinete Outros São o painel Power Os LEDs Etc Nesse caso Aqui Tem mais um Pra fan Pra cooler Que é esse aqui Eu não vejo Nenhum outro De cooler Além do processador E esse segundo aqui Beleza Então nós temos Que ligar isso Cada placa mãe Vai estar num lugar Diferente Num jeito Diferente Hoje em dia Tem código de cor Para o painel Tem identificação Mais fácil Do que esse aqui No caso Esse Dell Vai ser uma peça O ano inteiro Já vou mostrar Pra vocês A hora de pôr Isso lá dentro Calma Que tem mais coisa aqui Segunda coisa É a alimentação De energia Nós temos Em placa mãe Hoje 24 pinos 24 se não me engano Os pinos Pra placa mãe Que é esse negoção Aqui Esse bichão Aqui Pra você ligar A fonte E o do processador Que são 4 pinos Também Tá Tá bom Casos extremos Você pode ter Até mais Um desses Mais um desses Que são Pra vários processadores Uma placa mãe Com dois processadores Ou Os thread reapers Da vida Que exigem Mais energia Vão ter Mais coisas Pra você fazer Mas eu acho Que quem está Nesse nível Não vai estar Vendo esse vídeo De tutorial Então isso aqui É pra ajudar A galera Que tem um pouco Menos de conhecimento O chipset Tá aqui embaixo Com um dissipador Essa placa mãe É antiga Então ele tá aqui Essa placa mãe É um formato Bem estranho Também Das que eu conheço Beleza Feita pela própria Dell Então Enfim Isso aí Então ou seja Agora eu vou Pôr a placa mãe No gabinete Pra isso Eu tenho que ver Essa como foi Feita pela própria Dell Não tem outra opção De onde pôr Os parafusos Tá Essas partes aqui Mais altas Com buraquinho Beleza Normalmente Um gabinete Genérico Ele vai ter Um monte De buraco Diferente E você vai ter Uns parafusinhos Que você vai pôlar Na placa mãe Naqueles buracos Que o parafuso Não tem cabeça em cima Ele é oco Pra você parafusar A gente chama de extend Tá Mas qual buraco Eu vou pôr Bom Primeiro Põe a sua placa mãe No lugar Alinha ela Pra você ver Aonde você vai precisar De parafuso E aí você tira Põe os extend No lugar E parafusa a placa mãe No meu caso Eu não posso fazer isso Pra mostrar pra vocês Porque eu não tenho como Outra coisa Placa mãe Eu não consegui tirar aqui Ele tá bem aqui no fundo Acho que eu vou conseguir Tirar agora Consegui Ótimo Placa mãe Vem com isso aqui Isso é um espelho Do IO Espelho O IO Shield Isso aqui É pra colocar aqui Pra encaixar aqui É o que você vê Lá atrás da sua placa mãe Correto Não é se todo mundo Vê assim O gabinete lá Quando vai ligar Lá do lado de fora Isso fica preso Ou se a gente Prende nesse buraco Onde tá Aqui a nossa O buraco na placa mãe Onde vai encaixar ela Ele ajuda A alinhar Encaixei de novo Ele ajuda A alinhar A placa mãe no lugar Beleza? Então É importante Que você coloque ele antes Ele trava Só de encaixe Médio de pressão E aqui nós temos Os cabos Do gabinete São USBs Tá São É o painel Mais uma vez No meu caso É muito fácil ligar Porque tem código De cor aqui Porque foi tudo feito Pela Adel É um sistema Entre aspas Fechado Próprio né Então é fácil Pra mim ligar Agora pra vocês Vai ter indicações Como por exemplo Os USBs agora Vem todos Um bagulhão assim grande Você vai Pôr na sua placa mãe Vai ter a identificação USB Você liga O painel Vem todo separadinho Tá Isso aí Vai ter que olhar o manual Pra ver como funciona Então agora Eu vou fazer o que Eu vou pôr a placa mãe lá Eu vou ligar Esses painéis aqui Eu vou ligar Por enquanto só Depois a gente vai Falar da fonte A gente vai parar no lugar E falar sobre ela Então vamos lá Mãos à obra Bom galera Tá aí É mais fácil do que parece Porque montar em pé Realmente é chato É mais complicadinho Quando tá deitado Você tem paciência É fácil pra fazer Eu no começo Tava tentando não estar Na frente da câmera Mas eu precisei Entrar um pouquinho Vamos lá Uma coisa que eu sempre Tive paranoia E o pessoal nunca Parece que sei lá Nunca preocupava muito Era o tal da Organização dos cabos Então eu sempre fui Paranoico com isso Sempre gostava Deixar organizado Mas vamos lá No meu caso aqui O painel Eu como comentei É só encaixar É uma peça inteira Eu não tenho Muita preocupação Tá As USBs E áudios E etc Eles estão também Todos juntos E só encaixa De uma maneira USB Via de regra É uma peça só E só encaixa De uma maneira Também Então com relação Em relação a isso Vai ser fácil Vai ser fácil Para vocês Aqui são Acho que Dois USBs Tem ali na frente Quatro USBs São dois headers Que nós temos que encaixar Certo E esse aqui É do som Do som Um pouquinho diferente Do normal Mas é só encaixar Aqui também E tá pronto Agora eu vou dar Uma organizada nos cabos E passamos Para a próxima parte Bom Tá mais ou menos organizado Aí Tem alguns Umas Uns pezinhos de ferro Aí Para a gente poder De metal Para a gente poder Organizar nesse case Quando eu não posso Abrir o fundo mesmo Então vamos continuar Agora Se eu tivesse a placa de vídeo Era o momento De eu ligar ela agora Como eu não tenho Eu não vou colocar E agora eu vou Bom Eu tenho um coolerzinho A mais aqui Esse cooler tem um header Para a placa mãe E a placa mãe Tem um header Para a mais Para o cooler Esses dias Eu atendi um outro amigo meu Que ele tinha Quatro coolers E a placa mãe Tinha quatro headers Um obviamente Para esse Três coolers Estavam ligados Na placa mãe Direto também Com ela podendo controlar Velocidade Só o último aqui não Bom Vamos ligar o HD Eu vou comentar Sobre ele rápido Porque a gente já começou Na placa mãe Se você não tem Um M.2 Na placa mãe E tal Você vai usar Um HD SATA Beleza Esse caso Para montar Ele tem esses ferrinhos Aqui Normalmente Tem um lugar Para você encaixar Direto assim Mais fácil Aqui Acontece Que Isso aqui É meio chato De montar E eu montei E eu montei Ele errado Invertido Vamos aqui Vou trocar Já volto Então tem o sistema De montagem Da própria Dell A gente encaixa Aqui E vai parafusar Ali agora É Vai parafusar Do ponto de vista Que essa Coisa linda Que essa contração Linda aqui De Deus Foi feita Até com Outro parafuso Que não é esse também São esses aqui E você vai colocar Os HDs Montar aí Quantos você tiver Na sua placa E etc E tal Normalmente A gente Enfia ele Um negócio E trava Pelo lado Ou com parafusos Ou com algumas travas Hoje em dia Em gabinetes Mais modernos Mais novos Mas enfim Está aqui o HD Se você tem HD De tamanho de notebook De 2,5 polegadas Esse aqui É de 3,5 polegadas Se você tem 2,5 polegadas Provavelmente Também vai ter Onde montar No seu gabinete Se você não quiser É só colocar Dois parafusos De lado Ele ficar assim Meio solto Não tem problema Pode-se usar A parte de esquete Não sei se vai chegar Eu acho que não cabe Mas enfim É outro lugar Que você pode montar Drive de CD Também pode pôr HD Tanto 3 Como 2,5 polegadas Normalmente Funciona bem Caso você tenha Vários HDs Ou alguma outra Coisa do gênero Beleza? Drive de CD Se fosse o caso Também era colocar Se você por acaso Quer um drive de esquete Também pode pôr Fica à vontade aí E agora nós vamos Ligar eles Como é que a gente Liga hoje Com SATA Antigamente Nós tínhamos Uma conexão Chamada IDE Essa placa Nem mesmo Tem conexão Para IDE Que era um bagulhão Grandão Cheio de pininho Para você ligar Mas hoje Eu não vou mostrar Para vocês Então vou mostrar Como se ligar Esse SATA Em prol também De organização de cabo Eu vou fazer o seguinte Eu vou ligar Por aqui Por dentro Já que eu não tenho Ficar bonitinho E preso E vou ligar ele Ali agora Na segunda porta Faz diferença Solucionar a porta Que eu vou ligar? Não Não faz diferença Alguma Pode ir a qualquer porta Porque na hora De configurar a placa Amanhã Você pode configurar Em qual deles Você quer dar o boot Então não faz diferença Não Bom No final Agora falta a nossa fonte Deixa eu ir lá pelo final Por vários motivos O primeiro deles É como que eu vou montar Porque como eu disse Gabinete novos Estão deixando a fonte Por baixo É um peso grande Tá E se esse peso Fica embaixo Seria melhor Por N motivos Como esse gabinete É um pouco mais antigo A fonte está em cima No nosso caso Então nós vamos Encaixar ela aqui Tá Ela tem Quatro parafusos Por trás Eu já vou colocá-los aqui Pronto Está aí Parafusado lá Agora nós vamos Organização E ligação Deixa eu segurar Isso aqui com a mão Para a gente não bagunçar Muito a cabeça Primeiro que eu vou pegar Para ligar aqui Será o do processador São quatro pinos Nesse ponto Pode ficar tranquilo Que nada liga errado Tá Tudo tem orientação Para ligar E você não vai conseguir Ligar nada Em lugar que não deve Beleza O segundo Nós temos que ligar Temos que mandar Um fio para cima Para o nosso Drive de CD Eu vou mandar Um desse aqui Tá É um coneta de energia Como tem duas partes Eu vou só enfiar O telefone para cima Está ligado O outro Eu vou passar aqui Para baixo É aquele grandão Da placa mãe Tá Deixa eu fazer uma observação Normalmente A placa mãe Vem com quatro Soltos a mais Se a sua fonte Vier Perdão A fonte Se a sua fonte Vier com esses Quatro soltos a mais Que são quatro Auxiliares E se a sua placa mãe Precisar Você tem que ligar Obviamente Se ela não precisar É só você desencaixar Até ele solta Quem tiver com esse problema Vai perceber aí Vai ver aí Tranquilo Aqui nós temos Um organizador de cabos Também Eu vou fazer o favor De usar eles Aqui Deixa eu comentar sobre isso Antes para não ficar preso Tem um pino de seis Buraquinhos aqui Não Seis pinos aqui Que seria Para a placa de vídeo Nesse caso Obviamente A placa de vídeo Tem que ser uma placa de vídeo Que só usa um Corretor de seis pinos Porque se for Uma placa de vídeo Mais potente Que usa dois Nós teríamos Problemas Para ligá-la Porque Precisa de mais coisa Existe anotador De soluções Para vocês usarem A fonte Que vocês já tem Com Obviamente Conexões Que vocês não usam Mas Contudo todo Abentretanto Não é lá A melhor coisa do mundo De se ficar fazendo Então Enfim Projetem bem A fonte Que vocês vão usar De acordo com o sistema Que vocês querem Montar Para não ter esses problemas Correto E por último Aqui Eu vou ligar O meu conector Do HD Que é igual O conector Do Drive de CD Nesse caso Porque são todos SATA Correto Tá Tá aí Tá ligado Tá Tudo conectado Correto Outras placas de expansões Podem ser colocadas Basicamente Qualquer momento Dessa montagem Vocês vão ter que ficar Muito preocupados Com muita ordem Essas ordens Existem mais Para facilitar O nosso serviço Não porque É obrigatório Que seja assim Beleza Não tem nenhuma Obrigatoriedade De se montar Assim Ou assado De ser assim Ou deixar de ser Beleza galera Eu vou fazer Uma coisinha aqui Só para a questão De organização De cabo Eu vou ligar A última ponta E tentar enfiar O resto Ali Para poder ficar Mais bonito Visualmente Mais organizado E isso também Não é só Para beleza Estética não Galera Se vocês forem Transportar Algum dia A probabilidade De algo desmontar É bem menor também Ficou perfeito Como eu queria não Mas Tá bom Tá ruim Certo Não tem muito mais O que dizer sobre isso Eu não vou entrar Em mérito de LED Tá Outros Coolers Eles vão ter Um conector chamado Molex Que era o conector De energia Antigamente Que usavam Os HDs E drivers CDs E disquete Essa fonte Não tem molex Por isso que eu não Mostrei para vocês Nem comentei Até então Tá Então Alguns coolers Vão usar molex Para alimentação A sua fonte Tem que ter o molex Para você usar Ou não sei Se existe adaptador Para De SATA Para molex Desse aqui Mas o inverso Sim tem Se você tem Várias molex Na sua fonte Que quer usar Para alimentar Os HDs Existem adaptadores Conversores Bom Como eu não tenho Placa de vídeo Por enquanto Nós ficamos por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que tenham gostado Vocês Tá E Qualquer dúvida Deixa eu comentar Na descrição E até a próxima Se você gostou Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal E ative o sinozinho De notificação Não se esqueça De deixar o like Ou dislike E se quiser Um comentário Ou sugestão Não se esqueça De verificar Nossas redes sociais E também O nosso site Onde temos Todos os conteúdos Disponíveis Para download Em PDF E se quiser Baixar os vídeos Temos todos eles Disponíveis No library Até a próxima Galerinha